E a Nayara está lá na região do Morro do Mendanha, região noroeste da capital. Nayara, a gente até mostrou aqui semana passada, bom dia pra você primeiramente, nós mostramos aquela força-tarefa que a Defesa Civil montou, né? Os trabalhos precisaram ser paralisados, mas agora já foram retomados. Como é que tá a situação por aí? Oi, Marcelo, bom dia, bom dia a vocês que nos assistem. Nesta manhã de segunda-feira, manhã de chuva ainda, né? De garoa aqui na capital. Pois é, os trabalhos continuam aqui na região, viu, Marcelo? A Defesa Civil tá aqui no local fazendo monitoramento, a contenção também da rua, pra que ninguém entre aqui nessa rua da Mantiqueira, mas os moradores na região continuam em suas casas. Eu converso agora com o Anderson Marcos de Souza, que é o coordenador de operações da Defesa Civil, e vai explicar melhor pra gente como tá sendo esse trabalho de monitoramento aqui na região. Bom dia, tudo bem com o senhor? O senhor coordenador, vocês tiveram que suspender por conta da forte chuva, mas agora continua esse trabalho da Defesa Civil aqui na região. Qual que é a situação nesse momento? Bom dia, bom dia a todos. A situação é de monitoramento contínuo, desde quando soubemos desse último evento que teve na semana passada, aonde há o menor sinal de risco aqui nessa rua, nesse local onde tá sendo realizadas as obras, é retirar as famílias daqui, mas através de orientação e pra um local que realmente seja seguro. Mas no momento aqui será feita somente a retirada das árvores que tem risco de queda no local. É, eu perguntava pro senhor, aquelas casas que a gente tá vendo aí nas imagens do André Almeida, tem gente morando ali, então essas famílias não foram retiradas, não tem risco de um deslizamento maior e dessa terra junto com as árvores acabarem aí invadindo a casa dessas pessoas, coordenador? Pois bem, essas pessoas, elas estão em contato com a Defesa Civil, né? Sempre estamos aqui, além de estar em loco, estamos em contato com elas via telefone, até o meu número pessoal elas têm. Esse monitoramento, ele é contínuo pra também acalmar as pessoas e verificar a graduação de risco. Ou seja, se elevar os riscos aqui, automaticamente a Defesa Civil vai estar presente para prestar o socorro, se for o caso, e a retirada preventiva no caso de evolução dos riscos aqui. Pois é, hoje o senhor disse que vai ser retirado as árvores, né? Galhos maiores, mas tem previsão de chuva intensa também aqui pra capital. Esse trabalho pode ser interrompido por conta da forte chuva? Com certeza, ele foi interrompido devido às chuvas que teve no final de semana e será feito o trabalho com toda a análise técnica, com todo o cuidado, para que não evoluam os riscos aqui também por conta dos trabalhos. Então, quando realmente temos previsão pra chuva, a partir de terça-feira que irá ter uma diminuição dessas chuvas, né? Que a gente tá ocorrendo em Goiânia. Então, quando, enquanto tiver condições seguras pra realizar esses trabalhos aqui, será feito e a Defesa Civil está sempre monitorando pra poder avaliar esses riscos. O coordenador Marcelo tem uma pergunta pro senhor. Sim, por favor, Marcelo. Exatamente. Você pontuou muito bem aí com o coordenador com relação ao risco, mas eu não consegui entender muito bem se existe ou não risco de imediato para esses moradores, né? Ele disse que os moradores estão em contato com a Defesa Civil, mas hoje existe o risco de deslizamento dessa terra, atingir casas, de pessoas sofrerem consequências por conta de um possível deslizamento? Coordenador Marcelo pergunta se existe, o senhor falava, né, que essas pessoas estão sendo monitoradas, a região está sendo monitorada, mas existe um risco muito alto, um risco real de ter um desmoronamento, até mesmo hoje com uma forte chuva, e acabar atingindo essas casas? Como eu disse, né, são vários técnicos que, inclusive, já estão a caminho para poder ajudar nesse monitoramento. Ao menor sinal desses riscos e progredindo a ponto de afetar alguém, será feito o alerta, será feita a orientação e o encaminhamento preventivo para os locais que, inclusive, já estão reservados para as pessoas que não têm condições e não têm para onde ir. Então, esse risco, nesse momento, ele não está tão elevado, né, mas a partir do momento em que se for detectado um risco maior, a característica mudar da localidade aqui, vamos fazer esse movimento e esse trabalho. Por isso que vocês mantêm esse monitoramento intenso aqui. E logo. Agora, o senhor me falava que é a primeira vez que acontece um deslizamento dessa magnitude. Já tiveram outros casos em outros anos, mas esse ano foi pior? Sim, alguns desprendimentos vêm ocorrendo, inclusive, a Defesa Civil detectou, né, e nesse último, nesse último, teve até uma árvore, né, que caiu na via, então, elevou o nível de alerta. Por isso que os trabalhos foram realizados aqui, já com todos os técnicos, já antecipou o planejamento, porque isso aqui era após o período chuvoso, mas a parte que pode ser feita durante a chuva, que é esse de retirada das árvores, está sendo feita por conta disso. Agora, só para a gente encerrar, o telefone da Defesa Civil, caso, não só aqui no Mendânia, mas em outra região, a gente acompanhou a forte chuva também de sábado, muitas casas alagadas. Em caso de risco, qual que é o telefone que a população deve ligar? Bom, a orientação da Defesa Civil é não se aventurar a entrar em contato pelos números 153, que é o telefone da Guarda Civil Metropolitana, mas que é nos repassados, é um serviço 24 horas, o 3524-8109, que é o telefone direto da Defesa Civil, onde falará com um dos nossos técnicos. E também pelo e-mail, caso a população queira e deva mandar fotos, vídeos, é o defesacivil52, arroba gmail.com. Obrigada, coordenador. Marcelo, então o monitoramento continua aqui na região, inclusive a rua, vou pedir para o André Almeida mostrar, a rua está interditada, que é a rua da Mantiqueira, só moradores que entram, a Defesa Civil, os técnicos que estão fazendo esse monitoramento. É com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Vinayara, pelas informações, daqui a pouquinho você volta trazendo outras notícias para a gente.